No Reino Unido uma empresa criou o fone de ouvido com um purificador de oxigênio. O aparelho quer ajudar usuários a evitarem a poluição sonora e também do ar. ZONE é o nome do fone de ouvido criado pela empresa Dyson. O ZONE puxa o ar que ficam nos dois lados dos fones de ouvido. Esse ar passa por filtros, é enviado por meio de um visor facial, que mais parece o Bane das histórias do Batman. A máscara do Bane não encosta no rosto, segundo a empresa. Ela cria uma espécie de bolha de ar e promete remover até 99% das partículas de poluição e precisam ser trocados a cada 12 meses aproximadamente. Ou seja, você vai gastar caro e vai ter que trocar todo ano. A empresa também criou um aplicativo que fala sobre o ar que você está respirando. O fone de ouvido tem três tipos de cancelamento de ruído. Um que você só escuta música e nenhum barulho externo. Um que você escuta música e consegue ouvir outra pessoa conversando. E o terceiro que você escuta música e consegue ouvir barulhos como buzinas e sirenes. Um fone que faz isso tudo pra mim só pode ser coisa do capiroto. O fone não está à venda ainda, mas deve ser o preço de um rim. E deve ser lançado em 2022 ou 2023 ou talvez nem lance. Pois esse negócio é feio pra caramba. E você, compraria o isso? Eu compraria se tivesse preparo para lutar contra o Batman. Se gostou da matéria dá um joinha e se inscreva no canal. Se não gostou faça isso também. Não custa nada pra você. Mas pra mim vai me deixar muito feliz. Até a próxima!